No almoço de hoje tem arroz, batata com cenoura e uma suculenta feijoada. A mistura não é por acaso. Aqui as doações ditam o cardápio do dia. Essa semana foi feijão preto, então fazemos a feijoada. Quando é frango, fazemos frango ensopado ou frango assado. Às vezes só as doações não são suficientes para essa montanha de comida. Além do suquinho, 150 litros de cada vez. A gente compra também. Se não tiver quem doa, liga e compra. O projeto começou sete anos atrás com apenas 80 quentinhas. Hoje são 500 entregues toda quarta-feira nas ruas de Goiânia. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então isso aqui é uma bênção para mim. O dia que eu não venho, eu sinto sim que eu estou devedora. A dispensa parece cheia, mas tudo isso só dá para um dia. 15 pessoas, quase todas mulheres, preparam e distribuem a comida. Com tarefas divididas. Muito serviço. É lavar a garrafa, é fazer suco, é ajudar a pessoa que cozinha. A casa é alugada com o dinheiro de todos. Dois homens recebem salário para fazer o trabalho mais pesado. Às vezes dá vontade de desistir, porque até assalto já enfrentaram. Levar tudo, gente. Aí começamos aqui tudo de novo. Era para desistir. Por que você não desiste? Porque eu morro de dó da minha turminha, é o que eu falo. Se eu não for, ninguém faz a minha rota. Acompanhamos a Silene num carro de luxo na entrega das quentinhas. Carlito pega seis, vai dividir com os colegas catadores de lixo reciclável como ele. É importante muito para nós, né? Essa bênção de Deus aí, que é as meninas aí, né? Que sempre traz as quentinhas para nós. O carrão segue distribuindo solidariedade. A gente fica muito agradecido, né? Se eu chegar umas pessoas dessas, doar um alimento para nós, isso com certeza. Só tenho que agradecer e a Deus também, né? A buzina é a senha para o Gilberto. Só de buzina eu já sei quem é. Já é a senhorita que está chegando com as mãos inteiras. Como é que falam os meninos? As quentinhas. Foi boa demais, é uma maravilha. É a recompensa. Ver que o outro está satisfeito com pouca coisa. O catador de reciclados é todo gratidão. A pessoa que parece que caiu do céu, você entendeu? Agora, a gente tem que também responder do mesmo jeito, né? Levar ela para o céu do mesmo jeito que ela tem a gente. Beleza, Gilberto? Felicidade. Obrigado. Vai com Deus, gente.